Imagens feitas pelos manifestantes mostram que o batalhão de choque foi acionado para desocupar uma das distribuidoras. Direito de ir e vir no Brasil não tem. A gente vai afastar. Vergonha! 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 Alguns motoristas se recusaram a sair da rua e foram arrastados. Não pode ir, não pode ir. Abulho de autoridade. Os manifestantes dizem que a retirada foi feita sem ordem judicial. Era eles quem estavam sentados no chão, era a integridade física deles que estava lá. A PM pôs a mão neles, nós vamos entrar com processo contra a PM, Polícia Militar, nossos advogados já estão protocolando a qualquer momento, tá? Nós temos oito advogados e nós vamos tomar providência. Enquanto isso, as bombas continuam secas em muitos postos. Nesse daqui, um dos maiores de Goiânia, faltou trabalho para os frentistas. Quem foi abastecer, não encontrou combustível. Não tem uma gota de combustível, mas a gente está esperando é isso mesmo, né? Porque se todo mundo não fizer essa movimentação que está fazendo, não tem como abaixar o combustível. Porque é um abuso com o brasileiro, esse combustível com preço exorbitante. Das sete distribuidoras de combustíveis em Goiânia e Senador Canedo, apenas duas voltaram a funcionar, depois que conseguiram decisões judiciais. Cerca de 200 caminhões-tanque foram carregados e saíram dos pátios. Foi feito um acordo, agora de tarde, para começar, devido ao feriado de hoje, para começar a deixar os caminhões entrar agora. E a partir da meia-noite, começar a bombear combustível nesses caminhões e liberar mais cedo. Se isso for cumprido e os manifestantes não fizer qualquer tipo de obstáculo, eu entendo que até a tardezinha, em todo o estado, o abastecimento deve ser retomado normalmente sem problema nenhum. Desde que a paralisação começou, na segunda-feira, cerca de mil caminhões deixaram de ser carregados. São pelo menos 18 milhões de litros de combustíveis que não chegaram nos postos. O último balanço apontou que em Goiânia, 70 postos estão sem gasolina e etanol. A situação se repete em outras 60 cidades do interior, sendo que em 15 delas, o combustível acabou completamente. O Sindiposto explica que cerca de 60 milhões de reais em combustível deixaram de ser faturados. É muito dinheiro que deixa de circular, é muito imposto. Estimamos aí 20 milhões de ICMS que deixou de ser arrecadado pelo estado. Então, isso aí prejudica a população, esse desabastecimento. E os manifestantes garantem. A mobilização continua. Vamos ter reuniões agora com todos os sindicalistas que aderiram a gente, para a gente criar mais força, mais foco, para a gente trazer mais gente junto a nós. Vamos agora atrás dos taxistas, dos motoboys, dos sindicatos, dos carreteiros de boi, dos sindicatos do cegonheiro. Não iremos parar. Não iremos parar. A manifestação apenas só está começando.